Olá pessoal, eu sou o professor Henrique Mascarenhas da GES Educacional. Eu vou falar hoje aqui nessa videoaula sobre mercadoria que foi importada e depois foi apreendida pela Receita Federal no momento de venda no mercado interno, no mercado nacional, tá? Isso aí então tem acontecido com muita frequência, tá? Principalmente pessoas físicas que estão fazendo importação de forma irregular, tá? Porque pessoa física não pode importar com fins comerciais. Então tem observado que a Receita Federal está cada vez mais cuidadosa, tá? Não só no próprio processo de importação, mas muitas vezes a pessoa física, ela faz uma importação, ela consegue até receber a mercadoria que ela importou e tudo, mas o que acontece? A pessoa física não pode fazer comércio, tá? Então não quer dizer que passou pela Receita Federal no processo de importação por algum motivo, porque nem toda mercadoria de fato é fiscalizada no Brasil. É impossível fiscalizar tudo que entra no Brasil. Nenhum país consegue fiscalizar tudo. Muitas mercadorias caem no canal verde, onde que não tem fiscalização. Então não quer dizer que só porque passou, você não vai ser fiscalizado na hora que estiver vendendo aqui dentro, tá? Eu tenho observado cada vez mais pessoas que fizeram importação com pessoa física, que estão fazendo comércio, que não poderia. E na hora que vai vender a mercadoria aqui dentro, a mercadoria é retida e a Receita Federal manda uma notificação pedindo para comprovar que fez a importação de forma regular. Então vamos imaginar o seguinte, você importou sua mercadoria, tá? Como pessoa física, você está fazendo comércio como pessoa física, você não poderia estar fazendo isso. Aí você vende essa mercadoria depois aqui no Brasil, na hora que você envia pelo correio, envia para o seu cliente, a Receita Federal apreende lá a mercadoria, manda uma notificação para você e acontece isso aqui, ó. Isso aqui foi um exemplo real, um exemplo prático. Então você observar, isso aqui é uma pessoa que recebeu essa comunicação, tá? Estava fazendo comércio como pessoa física, que não pode, ele sabe disso. Aí começou a ter a mercadoria apreendida, ter problemas com a Receita Federal, aí resolveu fazer um curso aí conosco para fazer a importação com a pessoa jurídica de forma legal e profissional, que é o que eu recomendo. Então aqui, ó, notificação, tá? Divisão de vigilância e repressão ao contrabando e descaminho. Então aqui é uma divisão da Receita Federal especializada em controlar contrabando e descaminho. que são os crimes praticados aí por quem faz, por exemplo, importação de forma irregular, tá? Então aqui, ó, no exercício das atribuições da carreira tributária doaneira da Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil, efetuamos a retenção das mercadorias estrangeiras listadas em campo específico e enviadas através do correio, tá? Aí o que acontece? Aí eles até pedem para você comprovar que você importou de forma legal, que você importou de forma legal, se isso aconteceu com você, mas se importou de forma legal com a pessoa jurídica, se tem comprovante de pagamento de imposto, tem lá o que comprova, a documentação que comprova que você importou de fato, então se apresenta essa documentação, a mercadoria vai ser liberada, caso contrário, vai ser apreendida, tá? Lembrando também que o fato de você importar de forma irregular, isso aí entra nos crimes de contrabando e descaminho. Eu já gravei vídeo sobre isso, isso gera até processo a nível penal, tá? Você pode ser processado criminalmente, tá? Por conta disso. Então cuidado com esse detalhe aí, tá? Eu tenho visto cada vez acontecer mais. É muito comum também você mandar uma mercadoria que você importou irregularmente, com a pessoa física, através dos correios, aí o seu cliente, ele recebe, está acompanhando lá pelo site dos correios, aí ele não entende nada. Fala assim, mas como assim? A mercadoria foi tarretida pela Receita Federal? A pessoa não entende nada, tem várias pessoas que já entraram em contato comigo questionando isso, assim, nossa, comprei uma coisa aqui num site tal, agora eu estou rastreando, minha mercadoria está retida, foi apreendida pela Receita Federal, mas eu não fiz importação nenhuma, eu comprei aqui dentro do Brasil, é por conta disso, entendeu? E a Receita Federal agora está controlando cada vez mais as importações de pessoa física, inclusive, recentemente, toda importação agora tem que ser informada o CPF, tá? Ou o CNPJ de quem está importando, e a Receita Federal vai controlar cada vez mais o CPF das pessoas que estão importando e vai ficar em cima delas. Então, minha última dica aí, aprenda a fazer importação, faça a sua importação de forma legal e profissional com a pessoa jurídica, tá? Evita esse problema, não é bom nem para você nem para o seu cliente. O que eu recomendo? Você está hoje importando de forma como pessoa física, abre lá o MEI, Nica Empreendedora Individual, tá? Aí você começa a importar de forma legal, profissional, tem muitos alunos e clientes que são meio que empreendedores. Então, a gente tem um curso específico para quem quer importar, através de Correios Remessa Expressa, e a gente também presta consultoria. Então, entra em contato aí, entra lá no site, conheça o curso, me manda e o WhatsApp, que a gente conversa mais sobre esse assunto, tá bom? Um abraço, tchau, tchau!